Questão 15. A sinal alternativa que identifica a relação de sentido exposta nas passagens destacadas e traz os trechos reescritos de forma a preservar a relação presente no texto original. Então o texto, ele já tinha aqui, mas ainda preocupantes, então já tinha lá grifado e tudo mais, gritado e tal. Olha a conjunção mas aqui, né? Coordenativa diversativa. E o apesar de uma locução prepositiva, iniciando uma oração subordinada de verbial concessiva. Beleza? Então respectivamente ao quê? Coordenada diversativa e subordinada de verbial concessiva. Tudo bem? Então vamos lá. Primeiro é a adversativa. Bora lá. Então a primeira é condição? Não. Explicação? Não. Conclusão? Não. Restrição? Não. Ressalva. A coordenada adversativa pode transmitir ressalva. Eu posso trocar o mas por todavia. Tranquilo. E o apesar de é concessão. Eu posso trocar por embora. Embora a preocupação dos pais seja. Aí eu transformei essa oração aqui. Indique que ela está. Eita. Essa oração aqui. Apesar de a preocupação dos pais ser legítima, que é uma oração subordinada adverbial concessiva reduzida de infinitivo, eu passo agora a ter uma oração subordinada adverbial concessiva desenvolvida, com conjunção e verbo conjugado em modo e tempo verbal. Apesar de a preocupação dos pais ser legítima, eu passo agora a ter uma oração subordinada adverbial com a pergunta para a pergunta.